Encontrei o airdrop aqui no... O airdrop aqui no céu, galera. Pelo visto, já sei ano que vai fechar. Vou ficar aqui embaixo, aqui, olha. Olha o airdrop, eu vou descer e pegar a arma. Tá, porra, não tem nenhuma cidade aqui perto, velho. Eu tô avistando... Tô avistando um trailer. Vamos para lá. Uh! Ah, já sei onde eu tô. Tá, pega, pinguei, pé, lançou, pingou, voou de novo. Eita, paraqueles do bom. Nossa! Só 59 caras? Esse eu vou ganhar. Ah, eu vou ganhar. Cadê o paraqueles? Perdi aqui. Ah, eu tô na D4 aqui, para cima de... Pleasant Valley. Se eu descer essa rua aqui, ela vai para Pleasant Valley. Cadê a trilha que eu tinha visto aqui, velho? Pra cá. Ah, ali... Aí, ferro, porta aberta, hein. Passaram, hein, já. Tem uma cabana aqui, uma cabana para lá. Vamos ver, velho. Capacetezinho aqui, ó. Uma faca. Vou ficar com o set, tá bom. Pra lá, ó. Isso aí tá meio do passe. O airdrop tá pra cá, ali, ó. Então, vai fechar... Provavelmente vai fechar aqui pra cima de Pleasant. Então, eu vou lutear pra cá, já. Eu sei que vou subir nessa rua aqui, ó. Tem mais uns trailers, tem o Mercado Z. Simmer. E... Tem também uns containers, que às vezes tem loot lá. E do lado, o Mercado Z. Não se lembra se é Mercadozinho. Os Inks, né. Acho que é, se não me engano, é os Inks. Aí, do lado dos Inks, tem aqueles trailer, né. Aqui mesmo, só seguir reto aqui, ó. Aqui vai demorar um pouquinho, né. Aí, boa. O importante é ganhar. Tem pouco player. Vai ser carido lá, tem uma cabana, mas eu não vou passar agora lá, não. Vou subir aqui primeiro, depois eu desço. Bom, se bem que... Eu não sei direito se compensa passar ali agora ou depois. Vou aqui mesmo. Sem pensar muito. Tô no capacete. Fiz as bandagens. Preciso achar a Magic Kit. Preciso fazer mais bandagem. E principalmente arma, né, velho. Eu tô com o som bugado do avião do outro Battle Royale que eu entrei, cara. O outro lado é o maior merda. Meu Deus. Aqui, ó. Os trailer aqui. Às vezes eu perco esses trailer aqui. Eles são bem escondidos, bacana eles. Um lugar bem... Um lugar bem... Deixa eu beber um pouco de fronte aqui, rápido. Um lugar bem escondido. E bem... Bem bom vir aqui logo no começo. Ninguém tem costume de cair aqui. Eu pelo menos as vezes que eu caí aqui, nunca caí com alguém aqui. Um lugar de kit. Um lugar de kit. Bolsa. Um lugar de camisa. Reiops. Uba, essa bolsa aqui é maior. Né? A mesma coisa. Deixa eu ver, lute pra cá, lute pra lá Deixa eu fazer as vandagens aqui, aproveitar que não tem ninguém Fazer de boa aqui as vandagens Boa Corre agora, Lec Já foi marcado, porra, cara Será pra braxa aqui, vou passar aqui, vou pulando aqui e descer correndo Eu não vi se apareceu 5 minutos, já que o gas vai vir Não vi, só sei que eu vou ter que olhar aqui e sair correndo Ah, o gas vai vir em 5 minutos, apareceu ali Eu nem vi Vou olhar aqui, eu tô nem aí Aqui vai adiantar eu correr pra lá sem nenhuma arma, loucura, loucura Vou colocar uma carinha ali, correndo pra lá já Deixa eu esconder a dele Passou com tudo Tá, pega, passaram com tudo aqui também Vou deixar duas bandagens aqui Eita, porra Não tem nada, velho Ah, que saco Vou pros trailer agora Porra, que sacanagem Vou ter que ir lá pro H, velho E eu tô no D, não vai dar, só que eu vou morrer, eu acho Acho, e... Melhor correr já pra lá, velho Fico medo demais Deixa eu ver, tem que descer aqui, ó Mais ou menos Mais ou menos Agora não precisa correr Vou ficar quieto aqui, só... Vamos junto, vamos junto, mano Vamos junto, mano Fala, me, fala, me Sou BR, velho, sou BR Aí, velho, cara, BR aqui, velho É ele, cara Vamos correr, vamos correr Vamos, vamos, vamos Tá longe, hein, velho Marcado no mapa, ela tá longe E o gás tóxico vai chegar daqui a pouco, já Mas já morreu já, só achei Eu não achei ama nenhuma, velho Esse que é o problema Caraca, eu não sei o que eu falo, velho Esse cara aqui deve... Meu Deus Será que dá pra ele chegar lá? Capaz que sim Acho que dá Vou correr Vamos ver Se acharam aqui, velho Tô ferrado, cara Tô impor nenhuma aqui Achei que ia parar Ele tá com pistola na mão? Não Com faca Esse BR é doidão Tá me perseguindo E4 E4 Eita, porra Demora pra porra Só corre, leque Só corre, velho Tomara que esse cara Que tá atrás de mim aí Não tenha Não tenha uma de kit É, kit médica, né Ih, bandagem Daí ele morre logo Caramba, não sei Se eu pegar o maior Não sei se eu consegui matar ele, velho Acho que eu vou ficar com dó Agora sim, velho Agora que ele vai ficar falando VoIP Aí vai trair os inimigos, velho Os inimigos Vai pegar a nossa posição Mas se eu corro Como é que ele? Mas, leque Só corre, velho Gasta vindo Gasta vindo 38 caras Vivo, ó Os caras não são Ixi, o gás já vem 30 segundos Só corre, leque Só corre Olha lá Tem um bagulho aqui, ó Se não morreu, bora deus Se não morreu, bora deus Não tem diga, por favor 10 segundos Deixa eu ver O estelho aqui Tá aberto Tá aberto Já passaram Vamos ver se vai parar pra lutear Não, moleque É doentão mesmo E4 Ah, velho Não tem como não Isso aí é louco, cara Tá aberto Tá aberto Ó Atrás não tem nada, né Você tem limite, mesmo? Eu tenho um Já era Como vocês estiverem assim, né É a mesma situação que eu Vocês correm pra parte mais clara, velho Correm pra parte mais clara e Paz, olha que eu costurei ali Mas não dá pra olhar, cara Ai, pior de tudo que eu vou chegar lá Não vou estar com arma Munição Nenhuma Aí eu vou ter que Não sei o que eu vou fazer, velho Mas só corre, velho Não é que eu vou ficar pra trás F4, cara Não, que doideira, velho Corri pra cá Olha o Elamone Tá ali, ó Ele tá me seguindo Se eu Se eu tiver indo pra Elamone Se eu tiver errado Vai bater Um quase Um quase Fudeu, fudeu Ah, já era Mas tá quase chegando já Na bola vermelha E o Gasparu O Gasparu agora Dá pra gente correr ainda Corre, velho Corre, velho Corre, velho Quando for assim também, ó Se eu estiver no meio do Gasparu A hora de correr É só você deixar O... Que é a barrinha do sangue aí A partinha vermelha Nas costas Deixa nas costas E vaza, velho A hora eu chegar A 20% de vida Eu vou usar o Medkit Ó, parei Parou Aê, aê, aê Tem alguém com ele F5, cara F5, cara Vou usar um Acho que um Medkit Daqui a pouco Tomara que alguém Mata ele, velho Pra ele parar Deixei meu saco Coitado Só corre Só corre, velho Nossa, vai ter Mas tem que dar muita sorte Pra ganhar agora Eu tenho que dar muita sorte Vou ter que Não sei Eu tenho que chegar Achar uma arma assim Jogada no chão Com munição 30 segundos Cala o leque Leque na minha costa F5 F5 ainda Não creio nisso Só corre 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 Ó Ih, tem umas casas ali Mas não vai dar Pra parar Mas um gás vai pegar A gente tá no F5 Nossa A gente tá na bundinha Aqui do gás Aqui, ó Vai compensar lutear Porque Esse cara vai passar Ixi, o gás tá vindo Ó o gás ali Ó o bicho Cadê o leque Ixi, o leque se perdeu De mim Ou então ele desistiu Melhor que nada Adiós, good bye É É É Galera Ó o gás indo Ó o gás chegando O gás parou O gás parou Vou usar o medkit Não tô nem aí O leque que tava comigo Desistiu mesmo Vou olhar aqui o trailer Como é que tem a coisa Nesse trailer Por favor Jesus Amado Por favor Lute 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 Assusto Vé Moleque Tinha atrás De mim Cara Aqui Aqui A Xótiga Achei uma Xótiga Vamos pegar uns caras Não vou matar ele não Vg 6 Crescer mais Ainda Cis Ô moleco Eu não sei se eu mato Esse bem Errei E se ele tá cheio De medkit Ah galera Ó Vou postar esse vídeo Aqui Quem quiser comentar No vídeo Se Se matava o cara Ou se deixava o cara Vivo Comenta aí Galera Quero eu sei Eu não sei Eu não sou forte Para isso Ó O avião Cadê o avião Aqui Cadê o leque Corre Vé Corre 5 segundos Para o gas Vim Ah o leque Sumiu Não O cara Agora tem Olha o Walbur Na Itália Trae de mim Vai morrer Que dó Cara Isso eu sei que não vou fazer Eu não vou dar minha bandagem Para ele não Eu tenho 2 medkit Só Eu usei 1 Agora tem 1 Só 1 medkit E 8 bandagens É difícil para ganhar com isso Mesmo se eu tivesse com arma Ai carai Olha o gas Vindo Socorre Leque O gas Está meio longe Dá para correr Agora Se ele chegar No time Aqui ó Tem uma montanhazinha Que as vezes tem loot Deixa eu passar aqui Aqui Mais um medkit Só Puta merda Está com uma bolsinha Ali ó Tem ninguém Tem ninguém Pra carai Aqui Tem ninguém Pra carai Isso é o que fez Item pra carai Aonde Véi FG6 Equipo F6 O cara sabe Bom dia O cara sabe Bom dia Achei que ele era Bobão Burrão Mas o carinha Manja Assim G7 Beleza Estão suave Já G7 De boa Eu acho que ia fechar aqui Em cima da montanha Ah ele também sabe Olha lá O cara manja Eu acho que se ele achar uma arma Ele vai me matar Isso aí não Vamos ver qual vai ser a reação Tem um nível ali em cima Tem dois Tem dois Cuidado Tem Morre 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 Três De novo Desenvolve Eu tô zoando Eu acho que morreu Tá certo hein, tá porra, tá certo, tá bom, vai morrer aí, meu corpinho vai ser até névoa tóxica desse jeito, tá porra, acabou, morri. Tá certo, tá bom, vai morrer aí, meu corpinho vai ser até